A instalação hoje do Fórum de Comércio e Serviços, que nós pretendemos periodicamente estar ouvindo o setor de comércio e serviços, comércio eletrônico, foi feito trabalho nas plataformas digitais para formalização dos importados, já começou a tributação de ICMS e o próximo passo é imposto de importação, mesmo para os com menos de 50 dólares. Finalmente, a questão da desoneração.